Investigadores do 1º Distrito da Polícia Civil apreenderam os equipamentos para habilitação de TV digital na casa de um foragido do Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, que estava morando há três anos em Barretos. O acusado, que foi preso, já havia habilitado mais de 300 antenas liberadas de TV digital ao custo de R$ 50 cada. A Polícia Civil chegou ao acusado investigando financiamentos que ele fez usando documentos falsos. Há algum tempo, meus investigadores aqui do 1º Distrito Policial vinham investigando um crime de estelionato onde uma pessoa, usando documento falso, solicitava financiamento na Omni Financeira para compra de veículos. Alguns ele conseguiu com sucesso, mas o último, o funcionário da Omni, se lembrou dele e falou mas essa pessoa era outro nome no financiamento do ano passado e acabou não liberando o financiamento e procurou a gente aqui no Distrito Policial. A partir daí foi desencadeada uma investigação, culminando com que na data de hoje nós fôssemos até a residência dessa pessoa, que foi identificada por nós, né? E lá chegando, nas primeiras horas da manhã, ele foi abordado e logo ele já confessou que realmente estava com documento falso. Primeiro ele se identificou, entregou o documento, depois a gente conversando com ele, ele acabou por confessar que ele é fugitivo da cadeia de São José do Rio Preto, onde tem passagens por estelionato e por crime de roubo. E aí ele acabou por nos confessar, porque nós não encontramos as caixas, mas encontramos centenas de cabos de HDMI, centenas de controle remoto de aparelhos da Vivo, um aparelho de receptor de antena TV digital da Vivo. E ele acabou por confessar que ele, juntamente com dois funcionários da empresa Vivo aqui do município de Barretos, eles habilitavam clandestinamente o sinal da TV Vivo naquele aparelho e vendiam a pessoas interessadas aí a obterem o sinal digital da TV Vivo pela quantia de R$ 50,00. Ele falou que eles vendiam o aparelho. No caso da acusação de habilitações de TV digital fraudulentas, o delegado do primeiro DP explicou que as pessoas que adquiriram esses serviços de TV digital também podem ser responsabilizados. Ele pode ser coautor do próprio crime de estelionato, porque se pagar R$ 50,00 do aparelho que retransmite o sinal digital, a gente sabe que só uma assinatura mensal de uma TV digital com todos os canais abertos é mais de R$ 200,00. Então a pessoa paga R$ 50,00 pelo aparelho e não paga mais nada, ela tem que ter noção de que ela está cometendo um crime. Então se a pessoa for identificada quem comprou esses aparelhos, certamente serão responsabilizados na coautoria do crime de estelionato também, que tem a empresa Vivo como vítima.